Música Seu Sampaio tem 73 anos, é natural de Chapuri, município que fica no interior do estado do Acre. Lá ele também era agricultor, porém trabalhava mais como seringueiro. O produtor rural veio para Rondônia em 1985 para dar uma oportunidade melhor de estudo aos filhos. Começou trabalhando numa empresa, organizando mercadorias em caminhões. Logo depois, a vida dele tomou um rumo diferente. Lá cortava seringa. Aí tinha criação e cortava seringa, mas lá era lugar grande, lá tinha muitos alqueiros. Aí larguei para vir para cá para estudar, porque lá não tinha renda na cidade. Se fosse trabalho de empregado, lá não tinha emprego, que é o município. É por isso que eu vim para cá, eu botei para estudar. Ele ganhou a propriedade de uma irmã. Seu Sampaio mora em Rondônia há 30 anos. Já foi casado duas vezes e, pasmem, tem mais de 20 filhos. Com a vinda para Rondônia e o terreno que ganhou, ele decidiu plantar mandioca. Primeiro porque eu já estava acostumado a mexer com a mandioca, né? E aí, de outra, que ela também não demora muito. Eu já tinha experiência de mexer com a mandioca, fazer farinha. O sinal dá até bolo, né? Bastante. E aí, por isso que eu preferi. São cerca de mil pés de mandioca plantados. É nesse pedaço de chão que ele derrama o suor de um trabalho árduo. É muito prazeroso. A gente fica contente de chegar dentro de um local que tem bastante plantação, assim, né? Que tu acha que está zelando, está ali porque a gente... Mas eu acho muito bom demais. Mas é um trabalho árduo, né? É, é verdade. E aí tem gente, eu mesmo menino, as minhas filhas falam que a pessoa não precisa trabalhar, mas se não trabalhar, a mão é mais ligeira. Seu Sampaio é cuidadoso e está sempre atento à produção. O plantio é feito em setembro e depois de dez meses, a mandioca pode ser retirada. Ele diz estar contente com a produção, mas pretende fazer umas melhorias na propriedade. Falta mais uma ajuda para eu poder colocar uma energia aqui, porque é muito difícil essa energia. Em cima nós cavamos um poço com 12 metros, não deu água. Está lá, tem juntinho na casa. E é aqui na Casa da Farinha que todo o processo de produção acontece. Para chegar nesse resultado final aqui, que muita gente já conhece, a mandioca passa por várias etapas, que a gente vai mostrar agora. Primeiro ela é descascada, que é esse processo que o seu Sampaio está fazendo. Depois é lavada, passa quatro dias de molho numa caixa d'água. Então passa pela peneiração, que é esse processo que a Clara Beatriz está fazendo. Para então a mandioca chegar a ser torrada aqui no forno e então chegar no resultado final. É pesado o serviço. E tem até um ralo que é manual, que a gente rela para poder misturar com essa daqui, para não ficar... pode ficar azeda, né? Uma hora aí. E aí, então a gente faz aquilo para ela ficar mais gostosa. O senhor faz isso sozinho ou tem ajuda de outras pessoas? Não, só que vem aqui comigo e é a minha filhinha pequena aqui. É parceira, pai? É porque ela gosta de vir, né? Aí eu trago ela. E é quando no dia que não tem aula. Clara Beatriz, a filha caçula de seu Sampaio, já pegou gosto pelo campo. Ela não abre mão de ajudar o pai na produção. Ele trabalha sempre comigo, eu trabalho sempre com ele também. Quando você não está na escola, você está aqui? Uhum. Você gosta de vir para cá, para esse lugar? Gosto. Por quê? Porque é lindo. Seu Sampaio tem muitos planos. Fazer uma granja, investir em outros plantios. Mas o maior deles é concluir a pequena casa na propriedade e respirar o ar do campo todos os dias. Vim morando aqui também. Quero vir morar aqui. Porque para mim é melhor, porque eu já amanheço dentro do serviço aqui. Na hora que eu quero trabalhar, eu trabalho. É, estou próximo da natureza aí. Como um bom produtor rural, ele sabe que para realizar o sonho é preciso trabalhar muito. Mas força e determinação, isso ele tem de sobra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL